Os preços do petróleo caem cerca de 7% após acordo da OPEP+. Meu nome é Nélio Vanderlei e falo do mercado de petróleo do Brasil e do mundo. E vamos ver como é que iniciou essa semana bem agitada nessa segunda-feira. Vamos lá. Bom, esse é o resumo aí de todos os números. Vamos lá. Na Europa, na Europa o petróleo caiu para 69 dólares, o barril caiu 6,75%. Isso aí deu uma pressão interna para redução de preços. Não sei se isso vai se concretizar. A gente vai ver lá na frente na arbitragem. Vamos lá. Nos Estados Unidos fechou a 66 dólares o barril, também com uma queda muito forte de 7,51%. Queda fortíssima e um dia caindo 6%. O petróleo cai por dois motivos. Primeiro, a OPEP+, ela fez o acordo de aumentar 400 mil barris por dia. E isso fez com que o mercado sinalizasse que vai ter oferta maior do que a demanda. E a variante delta do coronavírus está lastrando lá na Europa, no Reino Unido, na França. E está causando pânico nos mercados. As bolsas caíram no mundo todo. Isso aí atingiu também o petróleo, que é bolsa. Já a gasolina nos Estados Unidos, ela caiu também. Despencou 6,35% acumulado na semana e já caiu só no dia de ontem, quase 6%. O diesel lá nos Estados Unidos também caiu 6% na semana e só ontem caiu 5,5%. Então, isso aí é reflexo das bolsas. Caiu, despencou no mundo todo. Já o dólar, o dólar no Brasil foi diferente. Ele teve uma reação positiva. Ele subiu 2,70 em um dia só. Também foi uma alta muito expressiva para um dia. Já bateu 5,25. Estava 5,11. Isso aí é aquela coisa. Como a bolsa está instável, ela está em queda, então as aplicações vão para uma fonte segura. No pior das hipóteses, está 0 a 0. E é o dólar? Então, isso aí é um reflexo de uma fuga de aplicações. A bolsa ontem fechou no Brasil 125 mil pontos, quase 125 mil. Estava em 127 mil pontos, então teve uma queda até significativa. Já o etanol hidratado, ficou 0 a 0. Ele fechou a 3,02. Começou a 3,03. Então, ele está com estabilidade. Nós veremos lá no gráfico, lá na frente. Bom, como é que está agora a abertura do pregão de petróleo nos Estados Unidos, na Europa? Está assim. Está estável. Está 0,2, 0,15. Está 0,0 na verdade. E nos Estados Unidos, a gasolina e o diesel, a gasolina sobe 0,20, 0,30 e o diesel sobe 0,40. Então, essa é a posição, nesse momento, no pregão. Nélio, como é que fechou a arbitragem ontem? A arbitragem foi esperada? Como é que estava? Está assim. A arbitragem, ela está abertíssima. Ela está quase 0,16 aberta no diesel e quase 9 na gasolina. Então, diesel muito forte. Esses padrões de diesel, por experiência aqui, ele já é um viés de redução, porque está muito forte. A última redução que teve foi 0,17 e teve aumento. Então, só para entender que 0,16 deveria ter uma redução. Será que vai dar? Será que hoje a Petrobras vai sinalizar? A Petrobras, ela tem agido com muita tranquilidade. Ela não tem agido por impulso. Ela espera que o mercado, ele se estabilize para aplicar os seus reajustes, seja para cima ou seja para baixo. Mas pelo mercado, pela leitura que a gente faz, esse mercado vai se estabilizar com o suporte de 65 no petróleo e com a resistência de 70, ou seja, vai ficar nos 70 ali e quando ele passar dessa resistência de 70, ele vai buscar os 80. Mas eu acho que nesse momento, em virtude dessa variante delta, ele vai ficar com essa resistência em cima de 70. E aí, eu acho que a Petrobras vai agir para fazer essa redução tão esperada pelo mercado. É assim, esperada no sentido de ter previsibilidade, né? Então, vamos ver se isso vai acontecer ou não. Bom, aí está a evolução do hidratado lá em Paulínia. Preço de companhia mais imposto de PIS e COFINS. Você vai crescer de 3,5 para 3,8. É bem lateral, não tem muito o que explicar aí, não. Então, no último dia, deu uma reduçãozinha que ele tinha batido quase 3,10 e aí é lateral, voltando à lateralidade de antigamente, né? As notícias de hoje, vamos lá. O preço do petróleo, os preços caem 7% após acordo da OPEP+, e praticamente é o coronavírus aí que tem atrapalhado aí os mercados, né? Então, esse acordo da OPEP+, foi para frear os preços mesmo, eles estavam achando que estava muito alto e eles iam perder mercado, porque chegava uma hora que os países emergentes não iam ter condição de continuar comprando a quantidade que compram hoje, tá? Então, teve um creche aí de, como você viu, de quase 7% e mais de 7% em outra bolsa, tá? Isso aí são os números, aí os mercados são impactados negativamente, meio a temores da variante do coronavírus. A pressão de altista de preço deve arrefecer, segundo analistas, e a variante delta do mundo pode paralisar o processo de reabertura econômica e reduzir potencial crescimento esse ano. Será? Tomara que não. Tomara que isso seja só um soluço e que passe rápido. O temor da variante delta eleva o dólar para 5,25. Então, foi tão somente isso, foi esse medo do mercado paralisar de novo e essa fragilidade mercadológica foge as aplicações da bolsa para o dólar e o dólar sendo comprado, ele vai aumentar a sua cotação. Se você gostou desse vídeo, vai lá no canal do YouTube Nélio Vanderlei, se inscreve para receber diariamente informações do mercado de petróleo do Brasil e do mundo às 8 horas da manhã. Marca o sininho para receber isso aí, comenta e manda para quem você achar que merece receber uma informação se você gostou. Um abraço, tenha um bom dia a todos vocês, excelente terça-feira. Um abraço, tenha um bom dia.